Isso aí! Ó, tem duas perucas, gente. Eu vou pegar mais uma, porque essa vermelha vai ficar pro final. E eu não sei quem tá aqui. Quem que é Daniel Garcia? É algum irmão seu? Ô, meu Deus! Esse vídeo pertence ao arquivo de 13 anos do Papo Mix e está sendo repostado para manter viva a nossa história. Para ficar por dentro das novidades do programa, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de apertar o sininho para receber os novos vídeos. Quem tá aqui? Quem que é Daniel Garcia? É algum irmão seu? Ô, meu Deus! Daniel Garcia! Eita! Pera, pera, deixa eu ver se é verdade também. Daniel Garcia mesmo aí. Tá, tudo bem. Daniel Garcia, pra quem não sabe, sou eu. Sou eu, out of drag. Mas, antes de falar qualquer coisa, sim, tira o chapéu pro Daniel Garcia. Tira o chapéu, falei que ele ia falar, tira o chapéu, bato o cabelo. Tira o chapéu não, olha que louca. Ela falou que eu tiro o chapéu lá do outro programa. A gente tá numa vibe tão recor... Só falta me chamar de Raul Gil, mas tudo bem. O Anderson perguntou... Você bate ou não bate? Tá, primeiramente, eu bato o cabelo pro Daniel Garcia, com certeza. Pode levar... A gente também bate. Mas se eu tivesse que pontuar, porque as pessoas perguntam assim, Ah, mas você parece tão confortável, né? Com você, out, você é um menino bonito, você e tal. E eu retrato isso no vídeo também. Mas se tem uma coisa que eu gostaria que as pessoas soubessem, é que eu só faço essa aproximação do Daniel com a Glória, porque realmente não existe nenhum distanciamento. Enquanto eu tô aqui, conversando com você, montada, eu me sinto realmente muito confortável com o que eu faço. E eu percebo isso porque eu comecei a notar que algumas pessoas falavam assim, Ah, e o seu personagem? Como anda? O seu personagem? Personagem? E por vir do teatro, eu já associo o personagem a uma coisa que tá separada de mim completamente. Não sou eu. Estou retratando uma outra coisa. Tô vivendo na pele o que outra pessoa seria. E eu acho que a Glória Groove representa, de alguma forma, o que eu realmente sou. Isso que é o louco dessa história toda. Eu faço questão de retratar o rosto do Daniel Garcia, pra vocês terem ele, lembrarem de como ele é. Porque além de ser o autor da obra, eu realmente acho que a gente tá na mesma. E que cada vez menos a gente se distancia e tende a se juntar. Às vezes eu acordo pensando que a Glória, por estar vivendo mais, está fazendo uma vida mais pra ela e começando a existir por si só. Mas quanto mais isso acontece, mais perto a gente fica e mais eu a descubro e ela me descobre. Porque esse lance da dualidade realmente existe. Mas eu costumo bater nessa tecla de que não há um distanciamento. Sou eu que tô ali e é o meu rosto. E seria o meu rosto também se eu não tivesse nada disso aqui. O artista é o que tá por trás disso tudo. Legal. A gente quis colocar o nome do Daniel, porque assim, quando vem alguma drag, elas não gostam de desmontar nem aparecer. É a drag, a drag que tá vivendo o momento. Mas como você apareceu também desmontado no programa Amor e Sexo, eu vi que você não tem muito problema de mostrar que por trás daquele personagem, daquela pessoa, tem uma outra pessoa por trás e que você não tem esse problema de... Exato. E uma coisa que eu acho que eu adicionaria é que isso é uma coisa muito cultural também, né? Há um tempo atrás, nem muito tempo atrás, assim, vai, cinco anos atrás, não era legal. As drags não gostavam de postar fotos, tipo, out of drag. Tipo, ah, hoje as drags postam fotos até pra atrair os gatos, né? Porque a drag queen hoje é uma coisa estimada e sexualizada e é uma estrela e tem poder. Mas antigamente não era assim. Então a drag, ela postava fotos dela montadas. Ela não postava. Ela não achava legal se mostrar como menino. Hoje, as drags colocam o nome do menino na bio, assim, na... Sabe, né? Então, tipo assim, hoje, por causa do RuPaul ter colocado e aproximado tanto a figura do out da drag, é uma coisa legal, é uma coisa gostosa. Você se dá bem com quem você é. Quando você chega em casa, tira isso aqui tudo, né? E eu acho legal que isso seja estimulado pra gente estar sempre em paz com a gente, né? Isso é importante pra todo mundo. Essa pessoa que tá aqui nessa última peruca, ela faz um pouco disso mesmo. Ela não tem problema de mostrar a personagem com a pessoa que veste, sei lá, tanto faz essa pessoa aqui. Eu não sei se você bate. Eu guardei aqui pro final. Ô meu Deus! Que é uma pessoa que a gente ama muito, gosta muito, faz parte da família Papo Mix. Inclusive, ele já falou muito de você aqui. E você bate ou não bate cabelo pra Icaro Kadosh? Gente, quem que não vai bater o cabelo pra essa deusa? Com certeza. Bata o cabelo pra Icaro repetidas vezes. Ó, minha gêmea. Quer dizer alguma coisa, gente? Não, eu tô sabendo que essa que você tá usando e tá estreando aqui hoje. Tá estreando aqui hoje. Não usei ainda, ó. A gente fala, tá? Olha que sorte a estreia que dá. Eu não fiz nada com ela assim. Ó, tô usando agora. Mas, sim, com certeza eu bato o cabelo pra Icaro. A Icaro foi uma das pessoas que me abraçou, assim, quando eu comecei, sabe? Então, se eu tivesse que falar, se alguém é minha mãe drag, eu diria que é a Icaro. Mas eu diria além, né? Porque a mãe drag é aquela que te ensina a se maquiar, te ensina a se montar. A Icaro eu diria que é o meu monge drag. Porque eu me inspiro no jeito que ela simplesmente é, por ser, sabe? Quando eu esbarrei com a Icaro na noite, foi que eu me dei conta de que dá, sim, pra você viver e trabalhar com noite e com pessoas que estão sempre de um tal jeito. Dá pra você, sim, ser íntegro e ser gentil e carinhoso e olhar nos olhos e ser cúmplice, sabe? E você querer ajudar aquela pessoa mesmo. E, além de tudo, ser um artista impecável, sabe? Porque... Ai, gente, eu sou muito fã da Icaro. Você fica falando aqui. Tem muita emoção nos números dele, que é uma coisa que ele traz aquilo que gosta. A gente, quando vê o Icaro fazer show, a gente para e fica apaixonado. Exato, porque quando você vê o Icaro em cena, com o Perdeão da Palavra, você vê que ele está gozando ali, né? Mais ou menos isso. Ele está, tipo, realmente dando tudo de si. E isso é inspiração, não só pra drag, não só pra performance, é pra todo mundo. O Icaro é um exemplo de vida, não só de artista. E quando você vê ele no palco, é aquela explosão. Porque, principalmente a gente que conhece ele, você associa, né? Você acaba associando a pessoa que ele é àquilo que ele apresenta. E eu fico imaginando, se bate daquele jeito, pra quem não conhece ele, imagina pra gente que está perto, e que conhece, que ouve as coisas que ele fala. Então, tudo que o Icaro fala, eu procuro fazer silêncio e ouvir, assim, sabe? Porque, realmente, sempre tem alguma coisa de bom que ele vai falar e que eu vou conseguir levar pra vida. Tá aí. Glória Gruber aqui hoje no Papo Mix. Ai, que bom que era ele! Batei de cabelo! Eu vou conseguir levar pra vida.